Não confie nas indicações do seu laboratório para coletar amostras de agentes químicos para higiene ocupacional. Ficou surpreso com isso daqui? Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar isso direitinho. Meu Deus do céu, Leandro, o que você está falando? Você está ficando doido? Como você me fala isso? Olha, eu vou te falar com propriedade de alguém que teve laboratório no Brasil durante oito anos. Isso mesmo, a Analytics Brasil ficou aberta aqui em Belo Horizonte, onde eu falo, durante oito anos. E o que eu mais vi durante esse período aqui eram erros grotescos de clientes que viam trabalhar com a gente. Por quê? Porque iam lá confiar nas indicações cegas do laboratório. Por que eu te falo isso? Olha, eu te falo isso com tranquilidade. O pessoal de laboratório, ele não está no dia a dia do campo. Ele não está lá para entender o ambiente. Ele não está lá para fazer uma apreciação de risco. A única coisa que o pessoal de laboratório tem é a experiência dentro do laboratório. E aí, você vai ligar lá no setor comercial de uma empresa e vai perguntar para eles informações. Será que eu devo ou não avaliar um risco químico para a higiene ocupacional? Olha, ele pode te dar até boas indicações. Mas se você mesmo não soube chegar a essas conclusões, quissá quem está lá no laboratório vai saber. Ele nunca foi naquele ambiente, ele não sabe as medidas de controle, ele não sabe como o produto é utilizado. A única informação que ele tem são como esses agentes são avaliados e quais são as vazões, volumes, amostradores, etc. Esse não é o trabalho do laboratório. Ele pode te ajudar, sim, a avaliar qual é o melhor método de amostragem, etc. Mas reconhecer risco, esse é o papel seu como higienista ocupacional. O laboratório, o pessoal de laboratório, não vai ter essa capacidade de sentado na cadeira do escritório responder essa pergunta para você. O que eu devo avaliar? É a mesma coisa que você me mandar essa pergunta assim. Leandro, eu tenho um produto XYZ numa FISP aqui. Eu devo avaliar? Não sei. Não sei. Daqui, sentado aqui no meu estúdio, gravando esse vídeo para você, como que eu vou fazer isso? Mas eu quero te devolver essa pergunta. Como você pode ter segurança para tomar essa decisão sozinho? Como você pode andar com as próprias pernas e ter completa segurança de avaliar qualquer risco químico em diversos ambientes de trabalho? Como essa segurança e confiança pode te ajudar a se tornar um profissional indispensável, reconhecido, referência no mercado? Você já pensou sobre isso? Como que isso pode acontecer? Isso é o que eu ensino, por exemplo, dentro do método HO Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento para te deixar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho. E você sabe qual é a consequência disso? Os meus alunos conseguem aumentar as suas rendas em pelo menos 50% depois desse treinamento. Pois é, porque eles passam a ser referência no mercado. E olha, um detalhe, esse curso é um curso de higiene ocupacional do tipo capacitação profissional com reconhecimento do Ministério da Educação. O único treinamento que existe no Brasil com esse reconhecimento. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui para você ver essas informações e veja se esse curso é o ideal para você. Às vezes faz todo sentido e é isso que você está precisando na sua carreira. Mas vamos voltar aqui para o assunto dos laboratórios. Tem outra questão que é muito importante também. Olha, vou ser bem sincero com você. Muitos dos laboratórios que eu vejo aqui no Brasil, a maioria dos profissionais que te atendem lá não são higienistas ocupacionais. Eles não entendem de agentes químicos para higiene ocupacional. Eles não entendem da prática, do dia a dia. Sério, eu estou falando sério. E se alguém de laboratório estiver vendo esse vídeo aqui, me prove. Me prove ao contrário. Porque sim, o seu pessoal de atendimento que ajuda os clientes a tomarem decisão são higienistas ocupacionais, que têm experiência em amostragem de agentes químicos, que têm experiência em reconhecimento de riscos químicos. Quantos cursos de higiene ocupacional esse pessoal fez? Me fale isso. Eu duvido, duvido que a grande maioria dos laboratórios vão ter essas pessoas. E aqui eu não estou falando que eles são maus profissionais, não. Só que eles não entendem de higiene ocupacional. Muitos deles entendem da química dentro do laboratório. E eu te falo, por experiência própria, eu sou químico e higienista ocupacional. Uma coisa é fazer análise. Outra coisa é entender de higiene ocupacional. Então, isso faz muita diferença. Então, eu já vi recomendações de laboratório assim, Ah, qual que é a vazão e o volume que eu posso amostrar? Eu posso amostrar no menor volume do método? Muitos laboratórios vão falar que sim, pode. Só que eles esquecem que o quê? O limite é rei. Aí, se for um limite do tipo média ponderada no tempo, você tem que ter uma amostragem representativa de toda a jornada de trabalho. Será que no volume mínimo, às vezes, desse volume mínimo, são 10, 15 minutos, 30 minutos de amostragem? Será que essa amostragem é representativa da jornada? Meu Deus, começam os problemas aí. E por que, então, que tem esse valor de volume mínimo lá, que permite 30 minutos de amostragem? Será que também não é porque o limite é rei e eu preciso fazer amostragens do tipo STEL, que são 15 minutos de amostragem no máximo? Pois é, é isso que acontece. Então, eu quero te falar o seguinte, tem muita gente que fecha os olhos e só confia em indicações de laboratório para fazer amostragem de agentes químicos. Esse não é um papel de um higienista ocupacional referência reconhecida e respeitada no mercado. Um profissional que sequer dá conta de tomar as próprias decisões, ele quer ser valorizado? Ele quer fazer um trabalho bem feito? Ele quer que as empresas valorizem o seu trabalho? Mas você tem que fazer diferente. Você tem que ser diferente, porque eu já te garanto, a grande maioria dos laboratórios que você vai trabalhar sequer vai te dar uma boa informação sobre a tomada de decisão acerca da higiene ocupacional. Ele vai te ajudar, sim, a saber vazar um volume, amostrador para fazer uma amostragem do agente químico. Mas, na boa, quem toma a decisão é você, higienista ocupacional. E aí eu te pergunto de novo, você está preparado para andar sozinho? Você quer ser reconhecido? Você quer ter uma valorização profissional? Você quer ser uma referência do mercado? Então, comece por você. Você tem que ser esse profissional diferenciado, que anda com as próprias pernas, que consegue realmente gerar resultados e valores para as empresas que você trabalha. Então, essa é a minha dica para você. Então, não simplesmente feche os olhos e abre os ouvidos para o laboratório. Não. Então, questione, busque informações, porque você é o responsável pela coleta das suas amostras. Eu espero que realmente eu tenha te ajudado e que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva nesse canal aqui para receber todos os conteúdos que a gente prepara para você em primeira mão. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo desse vídeo e inscrever-se e ativa o sininho que você vai ser notificado toda vez que pintar um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado e realmente que eu te encontre em um novo vídeo aqui do nosso canal no YouTube.